Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fio a Fio Crochê. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero mostrar pra vocês o passo a passo desse chapéuzinho aqui, ó. Esse chapéuzinho aqui pra colocar em xuxinha, em tiara, igual eu vou colocar aqui uma foto de uma que minha irmã fez e mandou a foto pra mim. Aí eu tive a ideia de gravar esses chapéuzinho aqui depois que ela mandou a foto pra mim, que eu achei bem lindinho, né? Aí resolvi gravar esses aqui e gravar ele aqui pra vocês, ó. Três modelos, o mesmo chapéuzinho, enfeitei de três formas diferentes, né? Ó, esse aqui com essas tirinhas com coraçãozinhos na ponta. Esse aqui só mesmo, o chapéuzinho e o lacinho. E esse aqui com esses cachinhos aqui, ó. Tudo muito rápido e fácil de fazer, dá pra fazer com as sobras de linha, pessoal. Então, se vocês têm aí umas sobrinhas de linha, ó, uma ideia aqui pra vocês aproveitarem aí as sobras de linhas, ó. É... Aí, pessoal, vocês podem, como eu já falei, podem colocar em xuxinha, bico de pato, em tiaras, né? Pra enfeitar aí o cabelo das crianças. Aí, pessoal, pra gente fazer aqui, é, esses chapéuzinhos, eu usei, ó, o que eu mostrei, o que eu fiz o passo a passo aqui no vídeo, foi com essa linha aqui. A cor dela é 3526, a tex é 378, ó. Aí fica desse jeitinho aqui o chapéuzinho, ó, bem firmezinho, ó, bem bonitinho. As tirinhas aqui, ó, eu usei também a linha com a mesma tex, 378, só mudei as cores, ó. Esse aqui também. Esse daqui eu fiz com a linha mais fina pro cachinho ficar mais molinho, porque com a linha da mesma tex aqui do chapéuzinho, ele tava ficando, assim, duro o... Aqui os cachinhos, então eu fiz com uma linha um pouquinho mais fina. É, vocês podem usar a linha Anne ou a Cléa pra fazer os cachinhos, ó. Esse chapéuzinho aqui também fiz com a linha da tex 378. Aí nós vamos precisar da nossa agulha também, pessoal. A agulha 1.75. Vamos precisar de cola, que é pra colar aqui os lacinhos, né, e o coraçãozinho. Vamos precisar dessa fita aqui, ó. Eu usei essa fita. É quase, é tipo um tecido aqui, essa fitinha. Tesoura pra arrematar as pontas. E é isso, pessoal. Antes de começar o vídeo, pessoal, quero pedir pra vocês que se inscrevam aqui no canal. Ative o sininho pra vocês não perderem nenhuma notificação. Deixe o like de vocês também. E quero agradecer a minha irmã por ter mandado a foto, né, do chapéuzinho que ela fez. E a partir da foto, eu tive a ideia de fazer esse, nesse modelinho aqui, fazer esse. E fiz um igual que ela mandou a foto pra mim, que é com os cachinhos. Então, é isso, pessoal. Vamos agora pro passo a passo. Aí, pessoal. A gente vai fazer aqui o chapéuzinho. Eu tô fazendo ele aqui com a linha rosa, um rosa bem clarinho. Mas vocês podem fazer ele da cor que vocês quiserem. Ou da linha que vocês tiverem aí. Então, a gente vai começar aqui. Vamos fazer quatro correntinhas. Ou quem quiser pode fazer o anel mágico. Fiz aqui minhas quatro correntes. Venho aqui na primeira que eu fiz. E fecho com um ponto baixíssimo. Agora aqui, a gente vai subir duas correntinhas. Essas duas correntinhas valem por um ponto. Então, aqui dentro desse anelzinho, a gente vai colocar sete pontos contando com as duas correntinhas, né? Que valem por um ponto. Então, aqui, ó. Já tenho dois. Três. Quatro. Cinco. E mais um aqui, sete. Aí, eu tô escondendo já essa pontinha de linha aqui entre os pontos, pessoal. Ó. Sete pontos, contando com as duas correntinhas. Venho aqui na minha segunda corrente e fecho com um ponto baixíssimo. Ó. Fiz a primeira carreira. Segunda carreira, vamos fazer uma correntinha. E na mesma correntinha que a gente fechou aqui a carreira, a primeira carreira, a gente já vai colocar um ponto baixo, ó. Então, aqui eu já tenho dois pontos, né? Na primeira carreira, fiquei com sete pontos, contando com as duas correntinhas. Na segunda carreira, a gente vai ficar com 14 pontos, contando com essa correntinha do início. Ó. Em cada pontinho, a gente vai colocar dois pontos, ó. A gente tá fazendo aumentos. Então, em cada pontinho, vamos colocar dois pontos baixos. Aí, fiz aqui, pessoal, minha segunda carreira. Aí, finalizando ela, venho na correntinha que eu fiz pra iniciar e fecho com um ponto baixíssimo. Terceira carreira, faço uma correntinha, venho aqui no meu próximo ponto e já faço um ponto baixo. Nesse mesmo lugar que eu fiz o ponto baixo, eu faço mais um ponto baixo. No próximo ponto, faço só um pontinho. No próximo, já faço dois pontos baixos no mesmo ponto. E no próximo, coloco só um, ó. Então, vai ser um ponto com aumento e um ponto sem. Um ponto com aumento e um ponto sem. Até finalizar aqui a terceira carreira. Aí, finalizando aqui, pessoal, a terceira carreira, venho aqui na correntinha que eu fiz pra iniciar ela e fecho com um ponto baixíssimo. Essa terceira carreira, fiquei com 21 pontos baixos, contando com a correntinha do início. A nossa quarta carreira, vamos fazer uma correntinha. Vamos vir aqui no próximo ponto, vamos fazer um ponto baixo. Vamos vir aqui no próximo ponto e vamos fazer dois pontos no mesmo pontinho, ó. Essa correntinha vale por um ponto. Então, eu já tenho aqui, ó, fiz um ponto num pontinho, ponto no outro sozinho. E o outro, eu já faço dois pontos juntos. Então, vão ser dois pontos baixos, um ponto em cada pontinho. E no terceiro ponto, a gente faz aumento, ó. Dois pontos e um aumento. Dois pontos e um aumento. Até finalizar aqui a quarta carreira. Ó, vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Então, faço dois pontos, faço um aumento. Faço dois pontos e um aumento. Dois pontos e um aumento. Até finalizar aqui essa carreira. Aí, aqui, pessoal, finalizando aqui a terceira, a quarta carreira, a gente fica com vinte e oito pontos contando com essa correntinha aqui do início. Aí, finaliza aqui, fechando na correntinha, né, com ponto baixíssimo. Então, na quarta carreira, tenho vinte e oito pontos contando com a correntinha do início. Agora, pessoal, a gente vai fazer quatro carreiras sem aumentos. Vai ser ponto sobre ponto. Todas essas quatro carreiras que a gente vai fazer agora, vão ter vinte e oito pontos contando com a correntinha. Então, é a correntinha que vale por um ponto e mais vinte e sete pontos, que no total vai dar vinte e oito, ó. Então, venho aqui no próximo ponto e vou fazer ponto sobre ponto. Não vai ter mais aumentos. É só colocar um ponto para cada pontinho aqui. Aí, eu termino essa carreira e faço mais três sem aumentos, que no total vai dar quatro carreiras sem aumentos. Ponto sobre ponto. Então, como as carreiras são repetidas, pessoal, eu vou fazer aqui até completar minhas quatro carreiras sem aumentos. E já volto pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, ó. Fiz minhas quatro carreiras sem aumentos. Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Só voltando aqui com vocês. Fiz minhas quatro primeiras carreiras com aumentos. E minhas quatro últimas sem aumentos. Ponto sobre ponto. Aí, dessa primeira até essa carreira aqui, a gente tem oito carreiras de pontos baixos aqui, ó. Aí, ficou desse jeitinho aqui. Agora, a gente vai começar a fazer a parte que vai abrir aqui pra ficar a abinha do chapéu. Então, a gente vai vir aqui, ó. Uma, duas correntinhas. Pulo um pontinho. Venho aqui no próximo e faço um ponto baixíssimo. Faço uma, duas correntinhas. Pulo um ponto. Venho aqui no próximo e faço um ponto baixíssimo. Vou fazer assim por toda essa carreira aqui, ó. Até finalizar essa carreira, vai ser toda desse jeitinho aqui. Duas correntinhas. Pula um pontinho. E faz um ponto baixíssimo. Faz duas correntinhas. Pula um ponto. E faz um ponto baixíssimo. Aí, aqui, pessoal, ó. Fiz aqui na minha carreira toda, né. Finalizando aqui essa carreira. Fiz minhas duas últimas correntinhas. Pulo esse pontinho. E venho aqui no pontinho, ó. Onde a gente iniciou essa carreira. Faço um ponto baixíssimo. Agora, venho aqui dentro, ó. Entre as duas correntinhas e o pontinho aqui dentro. Faço um ponto baixíssimo. Vou fazer duas correntinhas. E aqui dentro, vou colocar dois pontos altos. Como as duas correntinhas valem por um ponto. Então, eu tenho três pontos aqui. Aqui dentro, né. Aí, venho aqui nas outras duas correntinhas. E faço três pontos baixos aqui, ó. Essa carreira é toda em pontos baixos. Ó, vou aqui nas próximas correntinhas. E coloco três pontos baixos aqui dentro novamente. Ó. Então, em cada correntinha dessas daqui, ó. Nas duas correntinhas, a gente coloca três pontos baixos assim, igual eu tô colocando, ó. Ó. Aqui dentro, coloco três pontos baixos. Aí, vou fazer assim, pessoal, por toda essa carreira. Aí, aqui, pessoal, finalizando essa carreira, ó. Que eu fiz todinha desse jeitinho. A gente vem aqui na nossa segunda correntinha. E vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo, ó. Fiz aqui essa carreira. Agora, a gente vai subir aqui uma correntinha. Vamos vir aqui no nosso próximo ponto. E vamos colocar um ponto baixo. Vamos no próximo. Mais um ponto baixo. Essa nossa segunda carreira aqui, pessoal. Dessa parte. Vai ser ponto sobre ponto. A gente não vai fazer nenhum aumento. Em cada pontinho, nós vamos colocar um ponto baixo. Não vamos pular nenhum pontinho. E nem vamos fazer nenhum aumento. Vai ser ponto sobre ponto. Ó. Desse jeitinho assim. Aí, aqui, pessoal, ó. Finalizando essa nossa segunda carreira. A gente vem aqui na correntinha que a gente fez pra iniciar ela. E fecha com um ponto baixíssimo. Ó. E tá ficando desse jeitinho assim o chapéuzinho, ó. Coisinha mais fofinha. Agora, nós vamos fazer a nossa carreira de acabamento aqui, ó. São só duas carreiras aqui mesmo. A terceira vai ser a de acabamento. Então, a gente vai fazer assim, ó. Uma correntinha. Venho aqui no meu próximo pontinho e faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha e um ponto baixíssimo. Em cada pontinho, a gente vai fazer isso, ó. Uma correntinha e um ponto baixíssimo. Uma correntinha e um ponto baixíssimo. A gente não pula nenhum pontinho, pessoal. É ponto sobre ponto. Ó. E vai ficando desse jeitinho aqui o acabamento aqui da... Da beiradinha do chapéuzinho, ó. Esse aqui é o ponto ondinha, ó. É uma correntinha e um ponto baixíssimo. Uma correntinha e um ponto baixíssimo. A gente vai fazer assim por toda a carreira até chegar aqui onde a gente iniciou. Aí, aqui, pessoal, finalizando aqui a nossa carreira de acabamento, ó. Fiz aqui minha correntinha. Venho aqui no pontinho, é onde a gente iniciou ela. Ó. E faço aqui um ponto baixíssimo. Agora, puxo. Puxo ela aqui pra trás, né? Agora, é só arrematar direitinho, pessoal. Pra não soltar, cortar essa pontinha. Ó. E ficou prontinho aqui o chapéuzinho. Agora, é só a gente enfeitar ele. Do jeitinho que vocês quiserem. E vai ficar prontinho pra colocar no bico de pato, numa tiara, numa xuxinha, numa presilha. O que vocês acharem melhor colocar. Pra colocar no cabelinho das crianças. Ó. Fiz ele aqui na cor de palha também, ó. Mesma quantidade de pontos. Ó. Faltando só arrematar a pontinha. Fica desse jeitinho aqui, pessoal. Muito fofinho esse chapéuzinho. Agora, pessoal. A gente vai fazer aqui os coraçõezinhos com as tirinhas que a gente vai enfeitar aqui o nosso chapéuzinho, ó. São três tirinhas com coraçõezinhos na ponta. Eu já vou mostrar aqui o passo a passo pra vocês. Aí, vocês podem colocar o que vocês quiserem. Quiserem colocar todo só de uma cor, pode colocar. Se quiserem variar as cores, pode variar também, fazer bem colorido. E vai de acordo com o gosto de vocês. Então, já que a gente já terminou o chapéuzinho, agora vamos pro coraçãozinho. Aí, pessoal. Pra gente fazer aqui o nosso coraçãozinho com a tirinha que vai enfeitar o nosso chapéuzinho. A gente vai pegar aqui nossa linha. Ó, eu tô fazendo aqui com uma linha azul. A gente vai fazer aqui sete correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Fiz sete correntinhas. Laçado na agulha, conta aqui. Uma, duas, três. Na minha quarta corrente, eu vou fazer aqui um ponto alto. Nessa mesma corrente, coloco mais um ponto alto. E na mesma correntinha, mais um ponto alto, ó. Então, coloquei três pontos altos na mesma corrente. Agora, venho aqui na minha próxima corrente e coloco mais um ponto alto. Vou na minha próxima corrente aqui e faço um meio ponto alto, ó. Esse que já passa tudo de uma vez. E na minha última corrente aqui, vou colocar aqui quatro pontos baixos, ó. Fiz aqui dois, três, quatro. Fiz quatro pontos baixos. Venho aqui no meu pontinho aqui, aonde tem o meio ponto alto e coloco um meio ponto alto. E agora, vou aqui, aonde tem um ponto alto e coloco um ponto alto. E vou naquela correntinha, aonde eu coloquei os três pontos altos na mesma corrente. E coloco três pontos altos aqui nessa mesma corrente. Ó. Fiz os três pontos altos. Agora, faço três correntes. E aqui, na mesma correntinha, aonde eu coloquei os pontos altos, eu faço aqui um ponto baixíssimo. Essa pontinha de linha aqui, já pode cortar, arrematar ela direitinho. Agora, aqui, pessoal, eu vou subir dezoito correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Venho aqui, na minha segunda correntinha, e vou voltar aqui com pontos baixíssimos, ó. Em cada correntinha, eu vou colocar um ponto baixíssimo, ó. A gente vai fazer assim, pra deixar essa tirinha mais firmezinha, né, e mais grossinha. Então, a gente volta aqui com pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo para cada correntinha, até chegar nessa primeira que a gente fez. Aí, aqui, pessoal, eu cheguei na minha primeira correntinha que eu fiz, ficou desse jeitinho aqui. Aí, a gente vem aqui, ó, passa aqui e vem aqui no pontinho, aonde a gente colocou os três pontos altos lá no início, né, e faz um ponto baixíssimo. Vem aqui no próximo pontinho, ó, e faço mais um ponto baixíssimo. Minha linha rachou aqui um pouquinho. Ó, faço ponto baixíssimo. Vou no outro aqui, faço mais um ponto baixíssimo. Vem aqui, mais um ponto baixíssimo, ó. Um, dois, três, quatro. E aqui... Na beiradinha aqui do ponto, ó, faço outro ponto baixíssimo. Agora, a gente vai contornar aqui, ó, com pontos baixíssimos. Vamos dar a volta no coraçãozinho aqui, com pontos baixíssimos, pra deixar ele mais firmezinho, ó. Em cada pontinho, eu coloco um ponto baixíssimo. E aqui nas correntinhas, aonde a gente fez, aquelas três correntinhas, a gente coloca ponto baixíssimo também, ó. Ó, vai ficando assim. Aí, vem aqui, ó, e faço um ponto baixíssimo. Vou na minha correntinha que tem aqui, que tá quase sumida, ó. E coloco um ponto baixíssimo. Vem aqui na minha outra correntinha, mais um ponto baixíssimo. Na minha próxima correntinha, mais um ponto baixíssimo. E agora, nos pontos, ó, em cada pontinho, eu coloco um ponto baixíssimo. Aí, chegando aqui no nosso último ponto, a gente vai pegar aqui no pontinho, ó. Deixa eu só focar aqui no pontinho, pegando desse jeitinho aqui. E vamos fazer nosso último ponto baixíssimo, ó. Ficou desse jeitinho aqui. Agora, é só cortar a linha, pessoal, arrematar ela direitinho, né? Vamos cortar. Cortei, puxa, vira aqui pra trás, vem no pontinho aqui e puxa a linha aqui pra trás. Agora, é só dar um nozinho pra não soltar, arrematar direitinho, esconder essa pontinha entre os pontos, cortar a sobra e ficou desse jeitinho aqui. Aí, pessoal, vocês vão ver que são três tamanhos diferentes, ó. É um maior, um com a tirinha maior, outro coraçãozinho com a tirinha menor e outro com a tirinha média. Esse maior aqui, essa tirinha tem 22 correntinhas. Essa daqui tem 12 correntinhas. E essa daqui tem 18, que foi esse mesmo que eu fiz aqui, ó, 18 correntinhas. Então, o coração são todos do mesmo jeito. O que vai mudar é só aqui a quantidade de correntinhas nas tirinhas, que a gente fez aqui em tamanhos diferentes. Então, uma com 12, uma com 18 e uma com 22 correntinhas. Então, vocês façam aí as tirinhas, os coraçõezinhos com as tirinhas de vocês, cada um com uma quantidade de correntinhas. Eu vou fazer aqui os meus de outras cores, que é pra fazer esse outro chapéuzinho aqui. E já volto pra gente passar a fitinha aqui em volta e fazer o lacinho que vai dar o acabamento aqui no chapéuzinho. Vai dar o acabamento aqui em cima dessas pontinhas. Aí, aqui, pessoal, antes da gente enfeitar o nosso chapéuzinho, né, montar todo o nosso chapéuzinho, eu quero mostrar pra vocês outra opção de colocar aqui pra enfeitar ele sem ser esses coraçõezinhos aqui, ó. A gente pode fazer aqueles caixinhos que ficam enroladinhos, ó. Então, eu faço aqui uma quantidade de correntes, é do tamanho mais ou menos do caixinho que eu quero. Esse aqui eu fiz com 25 correntes, mas se vocês quiserem menor, podem fazer menos correntes. Se vocês quiserem maior, podem fazer mais correntes. Aí, fiz aqui minhas 25 correntes, conto uma, duas, venho na minha terceira correntinha e faço um ponto alto. Agora, a gente vai fazer, ó, pegando assim por baixo das nossas correntinhas, ó. Vamos fazer pontos altos, vamos encher aqui de ponto alto, ó. Faço um apertadinho pra não ficar folgado aqui, é... Esse ponto não ficar folgado, né, ficar sempre bonitinho, ó. Agora, é só ir enchendo de pontos altos. A gente não tá colocando nas correntinhas assim, ó. Estamos passando aqui a linha por baixo das correntes, ó. Vai ficando assim, ó. Se vocês quiserem puxar um pouquinho pra ele enrolar mais, ó, pode puxar. E pode colocar pontos à vontade assim, ó. Vamos encher aqui de pontos altos. Quanto mais pontos a gente coloca, mais ele fica cacheadinho, ó. Então, a gente vai fazendo os pontinhos assim até chegar lá no finalzinho. Se de vocês não estiverem, não estiverem enrolando, é só puxar assim um pouquinho, ó. E depois ir fazendo assim, ó, que ele vai enrolando, ó. Vai ficando cacheadinho. Então, eu vou fazer meus pontos altos até chegar aqui no finalzinho e mostro aqui pra vocês como que ficou. Aí, aqui, pessoal, ó. Fiz aqui meus pontos altos, ó. Tá desse jeitinho aqui. Aí, pra não ficar saindo aqui da correntinha, a gente vem aqui no nosso penúltimo ponto. Faz um meio ponto alto. E vem aqui na nossa penúltima, ou na nossa última correntinha. E faz um ponto baixo, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Depois, é só a gente dar o formato aqui do cachinho, ó. E dando, e aqui, enrolando desse jeitinho aqui. E fica desse jeitinho aqui, ó. Aí, se vocês forem fazer, pessoal, façam aí coloridinho, né? Ou de uma cor só, da cor que vocês quiserem. Façam três também, igual os coraçõezinhos aqui, ó. Façam três cachinhos desses. Vocês quiserem fazer eles, os três do mesmo também não pode fazer. Ou, se quiser fazer um maior, um médio e um menorzinho também, pode fazer. Eu vou fazer aqui mais dois cachinhos também, e volto pra gente enfeitar nossos chapéuzinhos de duas formas. Com cachinhos e com coraçõezinhos. E com as fitinhas aqui pra dar o acabamento. Aí, aqui, pessoal. Depois de pronto aqui o chapéuzinho. E pronto aqui os nossos coraçõezinhos com as tirinhas. Nós vamos agora, pessoal, costurar aqui, ó. Nossas tirinhas, ó. Vamos pegar aqui. Ó. Vamos pegar a nossa agulha com a linha da mesma cor do chapéuzinho. Vamos pegar aqui um de nossos coraçõezinhos, ó. E vamos costurar aqui a pontinha. Quem não quiser costurar, pode colar também. Ó. Vou pegar aqui o outro. Ó. Deixa eu só puxar aqui. Agora, meu outro aqui. E costura aqui, pessoal. Só costurar direitinho pra não soltar. Depois, corta as pontinhas. Ó. Vamos costurar assim. Vou costurar aqui, pessoal. E já volto pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal. Já costurei aqui os coraçõezinhos aqui no chapéuzinho, né? Agora, a gente vai pegar uma fita. Ó. Essa fita aqui. O tamanho dela, pessoal. Ó. Tá medindo aqui. Quase 18 centímetros. Como ela é bem larguinha, ó. Ela mede aqui. Um centímetro e meio. Eu não achei uma mais fininha. Então, eu comprei essa larguinha aqui. E na hora que eu for colar, eu dobro ela assim, ó. Bem no meio. Aí, ela vai ficar mais fininha. Que é pra dar certinho aqui no chapéuzinho. Agora, é só a gente pegar, ó. Deixa sobrando aqui uma pontinha assim. Vamos passando a cola. E vamos colar ela em volta aqui do chapéuzinho, ó. Vamos colar desse jeitinho aqui. Sobrando duas pontinhas assim, ó. Eu vou colar aqui a minha, pessoal. E já volto aqui pra gente continuar. Só colar desse jeitinho aqui. Ó. Sempre sobrando uma pontinha pro lado e uma pontinha pro outro lado. Aí, é aqui, pessoal, ó. Colei aqui minha fita em volta do chapéuzinho. Agora, a gente faz um lacinho aqui com a fita da mesma cor. E cola ela aqui em cima, ó. Vamos colar ela desse jeito. O lacinho desse jeito aqui em cima. Aí, pessoal, ó. Depois de colar o lacinho, a gente vai pegar aqui um enfeitezinho. Eu peguei esse coraçãozinho aqui, mas vocês podem tá enfeitando aqui com o que vocês quiserem. Aí, depois, pessoal, é só colar aqui o coraçãozinho aqui em cima. Um coraçãozinho pérola, ó. Metade e meia pérola, ó. Em formato de coração. Aí, eu vou colar ele aqui em cima do meu lacinho. Aí, pessoal, depois de colar aqui o enfeitezinho aqui, é... Em cima do lacinho. Agora, pessoal, é só a gente pegar um pouquinho de enchimento, ó. Vamos pegar um pouquinho de enchimento. Meu coraçãozinho aqui ainda não tá bem seco. Então, talvez ele caia na hora que eu estiver mexendo aqui. Então, vocês esperem secar lá direitinho, né? Depois, coloca um pouquinho de enchimento ou uma tampinha de refrigerante, pessoal. Aqui, só pra ele ficar mais firmezinho. Aí, vocês vão pegar um pedacinho de... Esqueci, como que chama esse tecido aqui, pessoal? O tecido não é... Não é TNT. É outro tipo de coisinha que a gente usa também pra fazer, é... Solinha de sandalinha. Sem ser o EVA, aquele outro que a gente usa, ó. Depois, é só colar ele aqui. E depois de tudo isso, pessoal, é só colar na tiarinha, ou vocês coloquem uma xuxinha aqui, ou um bico de pato, ou uma presilha, né? E vai ficar aqui prontinho o arranjo de cabelo, pessoal, ó. Coisinha mais fofinha. Se vocês quiserem colocar umas pérolazinhas aqui também nos coraçõezinhos pra dar um enfeitezinho a mais, ó. Vai ficar muito lindinho, bem fofinho, ó. Esse aqui, eu já fiz lá com os caixinhos, igual eu ensinei vocês a fazerem esses caixinhos aqui. Essas caixinhas aqui, o chapéuzinho desse jeito aqui... Minha irmã mandou uma foto pra mim, né? Aí, eu peguei e fiz igual o que ela fez, assim, tentei fazer igual, né? O dela é com esses caixinhos assim, ó. Fiz assim também, o chapéuzinho é o mesmo. E fiz ele assim também, sem caixinhos e sem coraçõezinhos na ponta, ó. Só fiz mesmo o chapéuzinho com o lacinho, ó. Fica a coisinha mais fofinha pra colocar no... Pra fazer o arranjo de cabelo das crianças, pessoal. Aí, vocês coloquem aí no que vocês quiserem. Na xuxinha, na tiara, no bico de pato, na presilha, ó. Vai ficar muito fofinho aqui o chapéuzinho, ó. Três modelinhos super fáceis e rápidos de fazer. Então, é isso, pessoal. Aí, vocês podem usar também as cores que vocês quiserem. Aqui no meu, eu usei só a fita vermelha, mas vocês podem colocar a cor que vocês quiserem. Pode usar várias cores, é que fica bem bonito também. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pessoal, deixa aí nos comentários, que sempre que eu puder, vou responder. Fiquem todos com Deus. Beijinhos e até o próximo vídeo.